Fala galera, tudo jóia? Mais um vídeo aqui pra complementar as dicas de produtividade que eu fiz no meu vídeo anterior. Então vamos nessa! Bom, no vídeo anterior eu tinha falado sobre algumas coisas que te ajudam no dia a dia e que evitam você ficar distraído e perder tempo com coisa que não é importante. Então, essa é a segunda parte do vídeo. Eu tinha planejado falar isso tudo junto no vídeo anterior, mas ia ficar muito grande. Então eu decidi separar. Então a primeira coisa que eu vou falar no vídeo de hoje é o cliente de e-mail chamado Inbox, que é do Google. Ele basicamente é uma segunda versão do Gmail. Então se você já usa Gmail, você pode usar os dois em conjunto até, se você preferir, pra ir se adaptando aos poucos. Mas em vez de mudar o Gmail drasticamente, o que eles fizeram foi criar uma segunda aplicação. Então você não precisa nem se autenticar de novo, que já é do Google. Então, simplesmente você abrir inbox.google.com, você já vai estar nele. Você vai ver que ele tem um visual completamente diferente, baseado no material design criado pelo Google. Eu achei meio estranho depois de anos. Eu uso o Gmail desde 2004. Já tentei usar vários outros clientes, não consigo. O Gmail é muito bom, funciona muito bem. Consegui organizar meus spams. Então eu decidi não trocá-lo. Tive um tempo de adaptação pra começar a usar o inbox assim, mas eu consegui. Uma, duas semanas depois, eu não queria mais saber o Gmail. Tá, e por quê? O que ele tem de tão diferente? A resposta é simples. Ele te ajuda a organizar seu e-mail de forma que você consiga sempre zerar a sua lista. O famoso inbox zero. Que é basicamente você ler todos os e-mails e ficar com sua caixa de entrada vazia. E como é que ele te ajuda a fazer isso daí? Ele te força a ler os e-mails? Não. Tem coisa que você recebe que você não precisa responder na hora. Você, sei lá, você tá no trabalho e aí você recebe um e-mail pessoal. Você não quer parar o seu trabalho, atrapalhar a produtividade. Mas você vai ficar com aquele negócio na sua caixa de entrada ali, te enchendo o saco. Você vai bater o olho e vai pensar naquilo de novo. Você vai te desconcentrar. Então o recurso mais interessante que ele tem, diferente do Gmail, é você poder adiar os e-mails. Então você clica num botãozinho que é um reloginho e você coloca Me lembre disso aqui às 5h30 da tarde. Que é quando eu já voltei em casa, por exemplo. Ou me lembre disso aqui amanhã. Ou me lembre na próxima semana. Ou você pode ser muito específico. Me lembre disso aqui, data tal, 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 tal. Entendeu? Eu tenho um item lá, por exemplo, que só vai acontecer no ano que vem. Então, em vez de adicionar no meu calendário, eu já tinha o e-mail pronto. Eu só adiei aquele e-mail pro ano que vem. Isso me ajuda porque eu não vou ficar me preocupando com aquilo. E ano que vem ele vai reaparecer na minha inbox automaticamente. Nossa, só tá me matando aqui. Acho que eu vou mudar de lugar. Pera aí. Aqui tá melhor. Então, ele tem alguns outros recursos legais também. Mas eu não vou falar nesse vídeo aqui, tá bom? Entra lá e descubra porque vale muito a pena. É muito bacana. Segunda dica. Inglês. Se você souber inglês, é uma dica meio óbvia, mas ajuda muito. Quando você sabe inglês, você se torna mais produtivo porque você para de tentar traduzir tudo usando ou o Google Translator ou usando qualquer outro software. Você consegue não só ter que ler tudo, mas você consegue fazer um scan. Que é basicamente você passar o texto, assim, e olhando e tal, e vendo se te interessa ou não. E isso ajuda muito. Tem muito conteúdo na internet em inglês. Todo mundo sabe disso. É óbvio, inglês é importante. Embora, às vezes, a gente seja preguiçoso e tal. É uma coisa que você investe tempo pra aprender, mas você ganha muito e retorna depois. Beleza? A próxima dica, teclado swipe. É um teclado pra smartphone. Tem pra iOS, tem pra Windows Phone, tem pra Android. Você desliza o seu dedo pra digitar em vez de ficar digitando tecla por tecla. Ah, mas por que isso é interessante? Porque você pode digitar com uma mão só. Esse é um ponto. O segundo é que você não precisa digitar a palavra inteira. Você só rabisca mais ou menos. Se você não sabe como é que funciona, joga swipe no YouTube aí que você vai achar. E por último, mas não menos importante, pra finalizar o vídeo de hoje, é um aplicativo chamado Rescue Time. O que ele faz, basicamente, é monitorar as suas janelas ativas. Então, se você tá no Google Chrome, ou se você tá com um aplicativo de vídeo, ou se você tá em outro aplicativo, ele vai contabilizar o tempo. E depois de uma semana, um mês, você consegue ver os relatórios pra ver quais aplicativos você mais usou, e aí você consegue organizar. Tipo, ah, sei lá, YouTube, baixa produtividade. Aplicativo que eu uso no trabalho, alta produtividade. E aí ele te mostra quão produtivo você tá sendo. É bem interessante, porque eu consigo ver que durante a semana eu começo muito produtivo e aí minha semana vai caindo. Chega sexta-feira, eu já tô menos. E aí, final de semana, eu volto a ficar produtivo, porque, às vezes, eu trabalho final de semana nos meus projetos pessoais. Então, eu volto a ficar produtivo. É bem interessante, bem bacana, e te ajuda a monitorar melhor do que simplesmente o que você tá sentindo, né? Tipo, ah, eu acho que eu fui produtivo. Não, você tem métricas, métricas bem estabelecidas, porque você mesmo consegue organizar. E o programa é bem nevinho, não te atrapalha, vale a pena usar. Testa aí. Beleza, galera? Então é isso. Valeu por ter assistido mais um vídeo. Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal pra receber outros vídeos. E a gente se vê numa próxima vez. Um abraço. Tchau, tchau.